Graça e paz amados, aqui quem fala é o apóstolo Eliseu Lustosa, e você é muito bem-vindo aqui no meu canal, e muito bem-vindo também à minha página aqui no Facebook. Meus queridos, eu quero compartilhar com você aqui agora, com você, meu irmão, minha irmã, cortes da oração dessa campanha que nós estamos realizando, que é Saindo do Vale de Ossos Secos. O primeiro link aqui nas descrições, você vai encontrar os vídeos na íntegra, tá? Inteiros. Vai estar escrito assim, ó, playlist dessa campanha, entre parênteses, Saindo do Vale de Ossos Secos. Tem um link do YouTube na frente, é só você clicar, que você encontra os vídeos inteiros. Os cortes, qual seja a área, vai estar escrito aí, ó, cortes pra vida amorosa, financeira, saúde, família e espiritual. Aí vai ter os links. É só você clicar qual que você quer. Pronto, clicou, vai encontrar os que já... Já foram postados e, dependendo do dia, você encontra todos dessa campanha. Certo? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e selecionar aí que você quer receber todas as notificações. Tá bom? Não se esqueça também, agora, de marcar o seu joinha, o seu gostei, deixar o like nesse vídeo e compartilhar, seja os cortes ou seja a oração inteira. Fique à vontade. E agora, então, você vai conferir o corte em relação à vida financeira. Senhor, eu entro dentro dessa dimensão espiritual, chamado vale de ossos secos, para orar, para interceder também, Senhor. Para apresentar diante de Ti, agora, a vida financeira. Profetizo neste exato momento ao Espírito que traz crise, que traz falência, que traz amarrações financeiras ao demônio que está amarrando por causa de feitiços, de encantamentos, de obras malignas. Talvez feito por alguém do mesmo trabalho, do mesmo ramo de trabalho, do mesmo nicho, né? A gente hoje fala nicho. O competidor, aquele que no ambiente do trabalho está competindo, essa pessoa que ora a contrária, faz uma oração, faz um mantra, faz uma feitiçaria, ou fez, e é isso. E isso está no mundo espiritual. Alguém da família que lançou praga, uma herança familiar. Tudo que está no mundo espiritual, que não deixa a porta de emprego se abrir, que não deixa essa pessoa vender mais, não deixa ter mais clientes, não encontra emprego, não é promovida. Essa pessoa diz, eu não tenho sorte financeira, sempre dá errado, eu estou aqui, recebo algo, e de repente, gasto que eu nem vejo no final do mês, estou sem nada, e ano após ano. a mesma situação, para não dizer de mal a pior, eu declaro agora, financeiramente, que você sai deste lugar espiritual, de derrota, de humilhação, de miséria, de pobreza, de dívidas, e entre a partir de hoje, um novo ciclo de prosperidade, de restauração, de riquezas, de portas se abrindo, recebe agora, a manifestação da glória de Deus, e eu quero profetizar, que sim, vai ter muitas vendas, a porta de emprego, vai se abrir, para você, ou para quem você está orando, Deus, ele vai colocar as mãos, haverá o contrato, que você espera, esse contrato, que você quer, que seja assinado, para beneficiar você, vai dar certo, sim, a causa de pensão, de indenização, de aposentadoria, de herança, de um benefício, de um direito trabalhista, Deus está tocando em advogado, em juiz, em promotor, em desembargador, está tocando no fórum, no sistema, do computador, aonde que tem que tocar, ele vai tocar agora, e vai ser liberado na tua vida, essa bênção, recebe, Senhor, traz a pessoa, para comprar esse imóvel, essa propriedade, ou para alugar, traz, Senhor, e faz o negócio, ser fechado daqueles, um negócio abençoado, tanto o teu filho, como a tua filha, que estão apresentando negócios, para ser alugado, ou vendido, propriedades, ou até mesmo, bem valiosos, responde, Senhor, com milagre, com benção, agora, em nome de Jesus, e que a vida financeira, dessa pessoa, a partir de hoje, seja uma vida, abundante, nunca mais, vale de ossos secos, financeiro, recebe, essa bênção, em nome de Jesus, abençoa, 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 seu ministério torne-se um apoiador no Facebook clique no link desta postagem e preencha com os dados do seu cartão e depois confirme e pronto seja um mantenedor desse ministério deposite seu voto de fé sua oferta seu nas contas bancárias ou através do Pix Pix Bradesco 62 984 93 31 00 é celular Pix Banco do Brasil Pastor Eliseu Lustosa 2 arroba gmail.com Pix Caixa Econômica Federal Pastor Eliseu Lustosa arroba gmail.com ou através das contas bancárias Banco Bradesco Agência 3756 Conta Corrente 86390 dígito 4 Banco do Brasil Agência 3656 dígito 0 Conta Corrente 30384 dígito 4 Em nome do Eliseu Lustosa da Silva Conta da Caixa Econômica Federal Agência 1009 Conta Corrente 36760 dígito 5 Conta Poupança da Caixa Econômica Federal Agência 1009 Conta Poupança 73442 dígito 3 E se você quiser fazer pelo Paypal É pastoreliseulustosa arroba gmail.com E se você que mora fora do país Você pode estar enviando pelo Wester Union Pode estar enviando o comprovante No WhatsApp 5562-984-93-3100 Desde já agradecemos a sua contribuição E que Deus te abençoe